Fala, Curitiba querida! É o seguinte, essa aqui é a nossa próxima prefeita, que é o Papo Marçal falando de todo meu coração. Essa mulher guerreira está passando a mesma coisa que eu estou passando aqui em São Paulo, só que esse mandato é do povo. A liberdade não tem dono, guarda isso no seu coração. Mulher conservadora, de direita, taco o 35 nessa urna aí, vamos virar esse jogo em Curitiba e tamo junto. E 28 em São Paulo, hein, Papo Marçal, vamos junto. É nóis. Pabllo, Curitiba é a maior cidade do sul do país. São Paulo, não precisa nem falar, né? É uma alegria começar essa relação, realmente. Eu acho que a gente pode compartilhar soluções sustentáveis, a gente quer soluções inovadoras, realmente, para o desenvolvimento econômico das duas capitais. E nós vamos fazer isso, servir vocês aí, através da Prefeitura de São Paulo, com ideias, e a gente quer as ideias também, sabe por quê? Porque eu já sei que essa cidade é organizada, mas ela pode ir para outro patamar agora com a Cristina. Digito 35 e bora. 28 em São Paulo, Pabllo Marçal. Curitiba merece, Cristina. Vote 35.